Oi, tudo bem pessoal? Como vocês estão? Espero que muito bem. Pessoal, hoje aqui na minha cidade amanheceu um diazinho frio, o frio parece que voltou, eu estava alguns dias aí quentinhos, até um tempo abafado, hoje amanheceu um dia frio, chuvoso, então eu falei, vou querer usar algum cheirinho mais talcado, mais adocicado, então trouxe para vocês algum dos meus perfumes mais talcadinhos, que eu gosto muito de usar nesses dias um pouco mais amenos, tá? Começar falando com você sobre alguns splashes que eu tenho, que são mais talcadinhos. Vou começar aqui com um bem baratinho da Muriel, esse é o Mami, tem um cheirinho muito delicado, mamãe e bebê, muito gostoso, muito reconfortante, tá? Um cheirinho muito delicado, bem talcadinho, para um dia que você quiser descansar, descansar o olfato, descansar a mente, esse é um tipo de cheiro muito bacana. Tenho aqui essa colônia Johnson's, esse aqui é o Hora do Sono, tá? Se você tiver oportunidade, estiver passando aí num supermercado, numa farmácia, gente, sinta esse cheiro, sinta esse cheiro. É um talcado muito, muito gostoso, esse cheiro é maravilhoso. Até apliquei ele aqui porque eu amo, esse aqui é o suspiro de baunilha, é o crazy, né? Da água, de cheiro. Tem um talcado suave, é um cheirinho que ao mesmo tempo que ele é cremoso, tá? Como se fosse um creme de baunilha, ele também tem um talcadinho mais de fundo, mas é um talcadinho que para dias mais, a menos, é muito gostoso, mas não tem fixação, infelizmente. Um cheiro que eu tenho amado, bastante talcado, é o Yara, de latafa. Ele até tem um talcadinho, a parte talcada dele até me lembra esse aqui, Hora do Sono, tá? Do Johnson's, ele é muito gostoso, gente, esse cheiro. Tem alguma coisa de morango, sabe? Muito bom, muito bom. Ele tem no finalzinho, assim, logo que você borrifa, depois ele vai ganhando mais cremosidade, mas ele ficou talcado na minha pele e um talcado que me remete a esse, tá? Outro cheirinho que fica talcado na minha pele é o castanhita. Eu nunca falo desse cheiro e do próximo que eu vou falar, porque eu acho cheiros um pouquinho, não sei, não consigo muito usar. Esse castanhita, ele tem um cheiro muito proeminente de cereja. Uma cereja talcada. Ao mesmo tempo que ele me remete a uma cereja de, às vezes, até um sabonete, sabe? Ele tem um talcado. Eu achei ele um pouco estranho, um cheiro meio charopado, depois ele vai ganhando esse talcado. Não sinto castanha nele. O que eu mais sinto aqui é cereja, tá? Outro cheiro que eu não curto muito, raramente vocês vão ver falando sobre ele, é morango e leite. Morango e leite, quando eu comprei, eu comprei pelo aplicativo, não conhecia o cheiro, eu comprei porque estava com preço, sim, de bota fora mesmo, porque disseram que ele estaria saindo de linha. Então, quando eu fui lá nas promoções do Boticário, acho que estava lá 70% de desconto, acho que foi ano passado que eu comprei. Morango e leite. Eu achei que seria um cheirinho, assim, danoninho, vitamina de morango, alguma coisa desse estilo. Não, pra mim não tem nada de cremoso aqui, tá? Ele é um cheiro mais pra um suco tangue. Ele é bem empoado, sabe? Então, eu achei estranho. Morangão, talcado. Ai, gente, na minha pele, ele saia até meio, assim, parece que ficou estragado. Gente, esse aqui, pra mim, não desceu. Sei que muitas pessoas gostam dele e tal. Na minha pele não casou esse morango talcado. Ficou um morango azedo talcado, tá? Na minha pele, para o meu olfato, não deu, tá? É um perfume também que eu não insisti em usá-lo. Não gostei, ficou guardado lá. Agora, vamos lá para as fragrâncias, para as colônias talcadinhas que eu tenho. Esse é o La Victoriae. Ele é bem talcado. É um perfume também, assim, que não é um grande amor, mas ele é um cheiro talcado, muito gostoso, muito abaunilhado, tá? Falando em abaunilhado, esse aqui é o Baunilha da Febo. Um dos meus perfumes preferidos, um dos meus cheiros talcados preferidos. Eu amo esse cheiro, eu amo esse cheiro. É um cheiro abaunilhado, mas é um abaunilhado seco. Eu acho este perfume, assim, muito chique. Eu acho ele muito chique. Mesmo eu usando ele, já tendo usado ele para coisas tranquilas, para passear mesmo, assim, eu acho ele muito chique. É o tipo de perfume, assim, que eu consigo usar em dias mais a menos de preferência. Se não tiver, durante o dia, se não tiver com o sol queimando, eu consigo usar. Porque, assim, gente, é uma opinião minha, tá? Dias muito quentes, eu não consigo usar cheiros talcados. Pensa, o dia já tá quente, abafado. Você ainda aplica um cheiro que é seco. Não, eu acho que dias muito quentes é interessante perfumes mais aquosos, florais mais delicados, não muito empoados, né? Mas, esse aqui, se o dia não estiver com aquele sol rachando mamona, eu consigo usar. Já usei. Se você for passear, por exemplo, num shopping que tem ar-condicionado ou, não sei, numa praça bem arborizada, ele não incomoda muito, não, tá? Mas, à noite, é que ele brilha. À noite, ele fica muito mais gostoso de ser usado. Eu amo esse cheiro, uma baunilha bem talcada, muito gostosa. Eu amo esse cheiro. E um cheiro muito parecido seria o Coffee Paradise. Só que o Coffee Paradise, ele é mais doce. Então, pra mim, esse aqui, em climas mais tranquilos e ambientes, assim, que você vá, que seja uma ocasião noturna, que você vá a uma festa à noite, alguma coisa assim. Eu acho que ele fica mais gostoso, tá? Saiu de linha já tem um tempo. Eu consegui esse aqui ano passado ou retrasado, não me lembro. No Shopping, estava próximo à data de vencimento. Ele até já venceu, ó. 10 de 2022 está perfeito. Ele chegou lacrado, tudo certo. Paguei bem barato e foi, assim, certeiro. Parece muito com baunilha, só que ele não é tão talcado quanto baunilha. E ele é um pouco mais doce, tá? Eu não acho ele doce de trincadente, como algumas pessoas acham. Mas ele é mais doce que o baunilha, por exemplo, tá? Um cheirinho adocicado, talcado também, é o rosa marcante, que algumas pessoas dizem que é um dupe do Fantas tradicional. Eu não acho, eu acho que não tem nada a ver. Isso aqui é cheiro de rosas açucaradas, tá? Como se você sentisse uma rosa polvilhada no açúcar. Isso não existe, né? Coisa da minha cabeça, que louca. Mas é isso, gente. Eu sinto muito a rosa. Ele é pesado, ele é um cheiro pesado, então é noturno. Pra mim. Ele é um cheiro noturno, assim. Ele é muito talcado, muito rosado e bem açucaradinho. Então, assim, esse rosa marcante, bem gostoso, mas para climas bem friozinhos. Tenho aqui, esse aqui é o Signature. Ele é inspirado no Signature de Mont Blanc. Ai, gente, assim, esse aqui é da JA. Que cheiro maravilhoso é esse. É um talcadão, ele é bem talcado mesmo. É, gente, me lembra muito o talco aqui do Johnson, Hora do Sono. Me lembra muito o talco daqui, tá? Gente, esse cheiro, assim, eu fiquei... Comprei o de 50ml para conhecer a marca. Foi o primeiro que eu comprei da JA. Amei. Tenho mais um deles. Não é a marca de inspirados aí mais baratinha e é uma marca recente no mercado. Ela não é tão conhecida, mas provavelmente você já virou algum vídeo. Fernanda Grilo fala dele. Eu acho que Thaís Nakato fala dessa marca, tá? Tem muita qualidade. Começa pelos frascos, tá? Agilidade no envio, tá? Eles mandam o processo do perfume nos Correios, ele vai chegando no seu e-mail, sabe? Então, você não precisa nem ficar procurando que vai chegando no seu e-mail. Eu gostei muito da marca, tá? Tem muita, muita, muita qualidade de matéria-prima. Similaridade maravilhosa. Então, esse aqui é o Signature. Talcadão maravilhoso, tá? Deu até vontade de usar agora. Outro que ficou muito talcado na minha pele. Também não é um cheiro que me agradou muito. Coffee Woman Seduction, tá? Ele tem um cheiro de maçã bem talcado. Esse aqui é o Pur Blanca da Avon. Bastante talcado. Já falei muito dele. Muito confortável. Confortável. Muito talcado. Esse aqui é o Capricho Wish. Bem abaunilhado. Bem abaunilhado. Bem talcado também. Um cheiro muito bom. Esse aqui é o Kenzo da Brand Collection. Porque é Kenzo by Flower. Mas o meu é Brand Collection. Muito bom. Então, é isso. Esses são os cheiros mais talcados que eu tenho aqui na minha coleção. Pra dias mais friozinhos. Eles são excelentes. Fiquem com Deus. Saúde. Se puder, se inscrevam no canal pra me ajudar a continuar com os vídeos. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.